Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de GTA San Andreas Da versão de PS2, vamo lá continuar as missões então Começando aqui pelo Old Look Continuando né, porque a gente parou fazendo as missões de Old Look Então vamo continuar Fazendo a missão de Old Look Galera, eu pedi desculpa pra vocês por causa da frequência aí né Realmente, tá muito desanimado pra gravar Contando esse negócio que aconteceu no YouTube né Mas vamo correr atrás cara, não vou parar a causa disso não Não vai ser qualquer coisa que vai me abalar É não CJ Blindão Lembra que ela vai me abalar, eu vou fazer Onde que aconteceu cara Ah, tem um bala aqui Ei, Grove Street, o que é? Vamos que eu pegue uma arminha aqui Valeu É, nem que eu vou me abalar e eu vou fazer eu desistir do canal né Então, vamo lá continuar então cara, fazer a missão do Old Look Fazer a missão do Old Look, beleza E queria falar com vocês sobre a frequência de GTA San Andreas aí né Tá bem baixa Porque, como vocês terem uma ideia, estamos aí no episódio 9, certo? 9? Episódio 7? Não lembro pra vocês, nem sei qual é o episódio 8 ou 9 E tipo assim, a gente começou a sério e tinha 280 inscritos cara, já tô com 480, tá ligado? Então, mano, olha só E também no episódio 9 ainda A frequência tá muito baixa cara, muito baixa mesmo né Mas vamo lá então fazer Pois eu vou tentar aumentar a frequência dos vídeos né Pelo menos trazer a agitação de duas vezes por semana Igual antes eu fazia, quando comecei a trazer Mas tá bem difícil gravar nas férias mesmo E aí, excuse me, Lope around here? What? Who? You weren't friends with that? Lope Is he available for communication? Who? Lope Man Oh, you mean Jeffrey Yeah, uh, client technician called in 6, so, Jeff, Lope, he got promoted So? So? He's out back cleaning the fryer Hey, what up, Lope? DJ What's up, homie? Hey, my shit's so tight right now, it's about to bust So you happy now, homie? Happy? Man, hell no I can't take this shit much longer Man, I'm an artiste I'd rather be inside Man, I canna get it there for nothing Motherfuckers always wanna keep a nigga down And that CPO, Mad Dog's manager That's putting on me real heavy, man He cover my style for real Heavy? Man, he 5'3 But that fool's strong Man, we gotta take him out He done black woman, man I can't get in the game, no way I told you, I'm an artiste, a communicator And nobody can even hear my message He goin' around tellin' everybody I'm whacked Well, he obviously ain't heard your new shit That shit is outrageous That's what I'm talkin' about, man Down with a frown On the tail A sad clown All right, so what you want me to do? I want you to take that motherfucker out Kill him? What I ain't mean, David Listen, he gonna be attending the football ceremony And that's the only time he's leave Dog time All right, so thank you Motorista do empresário do Mad Dog Está comendo no Bugger Shot Que isso, véi Olha isso Bala bugada Será que isso dá um Coisa ali Ferra aí, otário Dá um dinheirinho aí que eu tô precisando Que louco, hein Bugadonce, bugadonce Essa missão é da hora Uma das missões mais da horas do jogo, né Vamos lá então, véi E o cara que apareceu no início Antes do Log Log parecia bastante O Gizzy, né Pra quem não sabe quem é Vai ver adiante da série Beleza Ou quem já sabe, já Só comparando aí Na sua cabecinha, no seu cérebro Ou isso não é bastante igual Vamos lá então Vou encontrar com um dos motoristas do Mad Dog Particular, né Ele foi em Tocano, hum Atendi Beleza Aconteceu Tem fi... Ah tá Nossa, daí eu vacilo Não Maluco Acho que ele não chega pra trás não Mas tá de boa Pra consertá-la Tá, vamos no Penispray então Tem indicado no mapa ali, né Às vezes eu já cheguei aqui no Penispray Estamos chegando, estamos chegando Estamos chegando? É, mano Tudo vamos explosir Os manos, você não tá ligado, mano Acho que eu vou ter que... Opa Tu viu o cara falando LVPD Move Polícia de Lei Santos Mova Tem que dar licença, né Sei lá Nossa, tô bom no inglês, hein Não sabia que ele pensava que falava aquilo, não Beleza Isso aí Pronto Amor, ele tem que ficar no meio desse vacilo aí Por que demorou Por que não sou eu, né Velho Congratulados com o seu avião Você deve estar emocionado Sim, sim, sim Eu gosto de agradecer aos meus fãs Minha mamãe E meu dêla Ninguém conhece, tá ligado Esse cara aí Tá Vou ficar na posição aqui então Se tem um braço mais rápido, esse é melhor, né Mas Também que pelo menos ele coce no vermelho e eu estou fazendo em PC Ó O policial ele tampando Beleza Uma musiquinha Me cuidar de fumar, ninguém viu que era o CJ que estava ali dentro Oh, não, ele está de verde, ele é um gangster Não, não Ih, rapaz Porta está trancada, hein Vamos embora para os ocean Nossa, eu sou direto ou sou vacível? Vamos embora Nossa Nossa É, mano, cala a boca Opa. Tá. Mantenha a velocidade, depois segura o triângulo para... Adeus, muchachos. Nossa. Eu não li antes, dei mole, cara. Até hoje não entendi porque esqueci de matar ele, né? Até hoje não entendi porque esqueci de matar ele, né? Mas... Nossa. Eu não li antes, dei mole, cara. Não sei pra que eu roubei essa bike se a gente vai apertindo, mas tudo bem. Chegamos aqui de novo. Se a gente vai sair pra esquerda. Ah, vacilo. Se esse é o momento que eu posso ficar aqui pra ficar aqui. Ok. Então, qual é a plana? Eu vou passar pra trás para o chão e ter essas coisas que são fantásticos. Ok. Então, o que você quer que eu faça? Eu quero que você se prepara para a forma e tira algumas garpas, mano. Tira algumas garpas, cara. Tira algumas garpas, cara. Tira algumas garpas, cara. Tira algumas garpas, cara. Tira alguma garpa. Seu Guilherme riu muito engraçado, cara. Tá. Então vamos lá então comprar uma peça de roupa diferente. E vamos lá aparecer na peça dele entre as oito da noite, né? Bezerra chama aqui na Binco. Primeiro vamos ter o telefone aqui, né? Ei, Logo, essa partida é algo. Nós temos uma gangue de caras de bruxos na casa. Você vem aqui, homie? Ah, não sei, mano. Eu tenho alguns planos de noite. Mas nós temos uma grande desastre. Eu não vou me arrepender. Eu vou me arrepender. Ah, ok. Eu vou vir aqui agora, né? Seu Guilherme riu hoje à noite? Como assim? Como eu não estou sabendo? Não sei não, hein? Seu Guilherme riu. Seu Guilherme riu. Obrigado. Vamos lá então. Vou botar uma roupa bem daora. Deixa eu ver. LS... LS Shirt. Ó. Eu amo o Leicent. Nooo. Que bonito esse jeito. Vou botar essa. 10 dólares só. Vou colocar uma calça daora também. Perna aí. Ah, vamos colocar essa mesmo. Deserto. Assim embora. Vamos assim mesmo, cara. Galera, Lagamonte fica colocando coisa na cabeça. Vambora, velho. Cabulha palhaçada. Vambora. Essa camisa já... É outra coisa, velho. I love LS. Eita. Ué. Nossa. Fui totalmente errado. Vamos lá então. Pra festa do Old Look, mano. Minha, nossa. É, não vai dar não. Oito horas da noite. Seis da manhã. Quase que eu chego na hora. Nós ainda... Vamos ficar salvando aqui então. Até chegar oito horas da noite. E a gente vai lá. Bezerra já vai dar oito horas ali. Né. Então vamos lá então. O cara partiu pra festa do... Old Look. Essa festa aí de... De gangster. Badias e tudo. Nooo... Cê tá doido, hein. Nossa, camisa ficou da hora, hein. Vamos lá então. Partiu pra festa do... Old Look. Festa em casa. É, tem sumido em rádio. Tudo bem? Tchau, vel. Tá de souvenirem que estão estressados ali. Têm má fala. Têm má... Têm má... Têm má. Têm má. Têm má. Têm má, mano. Têm má. Têm má. Têm má. Têm má. Eita Right Eee rapaz Onde bala O bala vai vir aqui De novo bala Bala vir das groves Ii vou atingir uma Eu vou pegar um pouco mais de volta, mano. Eu vou pegar um pouco mais de volta. Só dois vezes. Vamos lá então pegar os carrinhos. Deixar ele no meio da pista, né? Isso aí. Agora dá a chegada dos vacilos aí. Nossa. Já começaram já. Peguei aqui já uma... Tá caindo em frente, pacas. Olha aí, mano. Tô tirando nada ali. Olha, mano. Tem mais aqui? Tem mais ali também? Tá passando aí, velho. O outro tá bugado, viu? Olha aí. Olha aí. Olha aí. Onde, velho? Ah... Eita. Não chega lá, velho. Alcança. Ih, a arma não alcança lá, velho. Tá. E a gente tá atirando, velho. Tá. Mais uma. Boa. Tem que mirar assim porque é muito sensível na loja. Boa. Boa. Probeco ao caramba, velho. Nossa, tá gente... Ih. Tá inimigo? Tá. Bom, tá. Veja aí pra vocês. Relaxa. Só dá aí pra gente explodir o bagulho, velho. Calma. Ih, vou morrer, velho. Certeza. Matei, velho. Morri. Ah, não acredito, cara. Não acredito, não acredito, não acredito, não acredito, mano. Beleza, galera. Agora eu tô preparado, velho. Agora eu tô preparado. Porque... Vocês sabem, né, velho. Vocês sabem. É... Agora eu peguei o colete, velho. Porque... Antes não tinha... Não tinha como, né. Eu peguei... Já vou pegar uma SM... SMG aqui já de prontidão. Já que eles oferecem ali no início, né. Do bombardeio. Você tá doido, hein. Agora sem palhaçadinha, só vamos, filho. Vamo lá. Nossa. Tem chance aqui não, seu vacilo. Vamo lá. Cadê o outro? Morre, mano. Nossa, cara chato, hein. Vai. Vai. Morre. Pronto. Tem uma lá em cima. Deixa eu fechar um pouco a gente atira na gente. Nossa, dá pra ouvir o barulho da fastlogue lá. Ah, não chega lá, velho. E aí. Pronto. Só um tiro na perna. Tem que tomar cuidado que sempre vem atrás. Vem. Tem um movimento aqui, ó. Melhor forma. Calma. 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 Agora tudo bem de frente já, ó. Isso aí, ó. Escaganseiro do caramba. Mas, Switch, você já faz nada? Calma. Agora é FPS. É bom, você tem que ficar em movimento, cara. Pronto. Com certeza, mano. E aí. É bom. É bom. É bom. Vamos voltar ao smartphone. É bom. Loco de louco. Uma festa tava rolando, dá pra ver o somzinho ali. Caraca, hein. Aí sim, mano. Ah, bom galera, tem isso aí, eu ficando por aqui Já acabaram as missões ali do Acabaram, ah, acabou mesmo Já acabaram as missões ali do de louco, então eu vou encerrar por aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado, esquece o seu like, mano 10 likes aí pela camisa do CJ, mano Minha, nossa Então é isso, valeu, falou e até a próxima, galera Fui Até mais, perdão pela minha nubice aí